Mês de ofertas malucas é na Civeza. Carro novo na garagem e mais dinheiro no seu bolso. Classic, vinte e quatro mil novecentos e noventa pronta entrega. Vectra Next Edition, taxa de zero vírgula noventa e nove. Prisma, entrada, mais sessenta parcelas fixas de duzentos e noventa e oito. Ofertas loucas assim, só a Civeza faz. E tem mais, liquidação maluca de todo o estoque de seminovos. Traga sua oferta. Civeza, em Araras, Leme e Rio Claro. Traga sua oferta.